O Brasil precisa discutir o futuro. O Instituto Teotônio Vilela reuniu economistas e cientistas sociais para apresentar novas ideias para o país. O seminário Nova Agenda, Desafios e Oportunidades para o Brasil, realizado no Rio de Janeiro, dia 7 de novembro, é o primeiro de uma série. Uma agenda de retomada dos trilhos corretos da estabilização, assim como a agenda social, que não adianta você ter uma estabilização, uma política assistencialista se você não cuidar de saúde, educação, infraestrutura, acesso à justiça e tudo isso fazer parte da nossa agenda. Foram apresentadas novas ideias para o desenvolvimento do país. Há vinte e poucos anos atrás, quando o país estava sem rumo, conseguiu juntar os melhores quadros políticos daquela época com os melhores quadros da academia da época, então. E formulou a agenda do Brasil de hoje. O que o Brasil é hoje é aquela agenda que foi pensada e reformulada lá atrás. Evidente que nesses anos todos a agenda ficou incompleta, muita coisa do que se esperava fazer não se fez, algumas ideias importantes já foram lançadas aqui. E nesses próximos meses nós vamos multiplicar esse debate em cima dessas ideias, em cima de temas que não foram tratados, para apresentar novamente aquilo que a gente chama da nova agenda, uma estratégia para o país para os próximos anos.